Aí, boeta, aí, boeta, aí, boeta D-D-D-D-D-G-F-T-C, tá caixa por conta, porra Eu tava tarada, olhando pra tu Eu tava tarada, olhando pra tu Com água na boca pra chifar o teu peru Com água na boca pra chifar o teu peru É que eu dei uma ebolada e o moleque enlouqueceu Eu vou passar visão que eu não gosto de carro Eu vou passar visão que eu não gosto de carro Só dei uma sentada e tu te apaixonou Eu só te peguei pra dar o troco Eu ilugi um, jantando um em outro É que eu tava apaixonada, cheia de tesão Tu só me ilugiu pra comer o meu bucetão Eu vou te dar de quatro pra não olhar na tua cara Me botar com força Toca aí e não para Toca, toca aí e não para Vou te dar de quatro pra não olhar na tua cara Toca, toca aí e não para Vou te dar de quatro pra não olhar na tua cara Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Caixa pro mundo, porra